Mama Raul G é uma pessoa extraordinária, né? Pois é, o Ari também é outra figura maravilhosa. Não, o Ari Toledo também é ímpar. Agora, essa nossa convidada também é muito querida. Nossa amiga há muitos anos, graças a Deus. É verdade, graças a Deus, mas de todos os brasileiros também. Ainda bem que ela não deixou de cantar para as crianças, né? Pois é, afinal do conto ela tem esse dom, né? Tem esse dom e devia voltar à televisão também com o programa infantil. Com certeza. Então, falando de quem? Que está na mão de Deus, está na mão de Deus. Está no caminho, está no caminho. Para a Maravilha, bem-vinda! Bem-vinda! Pensam! Pensam pura! E sem mistura, galera! Vamos nessa galera! Solta o sol, DJ! É bênção, é bênção, é bênção pura! É bênção e sem mistura! É bênção, é bênção, é bênção, é bênção pura! É bênção e sem mistura! Eu sou da geração, saúde! Eu sou da geração, saúde! Eu sou da geração, saúde! Digo sim pra vida, pra droga digo não! Eu nasci pra ser campeão! Saúde! 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 É bênção, é bênção pura, é bênção e sem mistura É bênção, é bênção pura, é bênção e sem mistura Brasileiro é meu coração Brasileiro é meu coração Vivo essa vida em união Esse louco tem, tem muita bênção É bênção pura, é bênção e sem mistura É bênção, é bênção pura, é bênção e sem mistura É bênção, é bênção pura, é bênção e sem mistura É bênção, é bênção pura É bênção, isso é mistura É bênção e beleza Porque olha, nada mais gostoso do que a gente ver você junto com as crianças É gostoso demais E acho que quando a gente fala na sua carreira, a gente fala justamente nisso Na proximidade que você tem com as crianças, né? É maravilha É maravilha, é verdade, maravilha Esse aqui é o Marcos Vinicius Marcos Vinicius Lindo Aqui, ó É, fala seu nome pra Kátia Débora Mara Débora Mara, ai que nome chique O nome de batismo, Débora Mara Débora Mara Olha, eu sou Kátia Silene Você é a? Giovana Giovana A Giovana perguntou assim, mas a Kátia, ela é simpática mesmo? Eu falo, posso te garantir que é mesmo E agora o que você achou que não, né? Nossa, muito Olha, perguntar pra criança é um risco, né? Obrigada, você é lindo, viu? Aqui a piquitica é a? Maria Eduarda Maria Eduarda, mamãe, não é Duda, é Maria Eduarda Isso E você é a? Minha anha é a Carol Carol Carolina Carolina, que linda Olha, olha, olha Agora, tô da tímida Agora nos shows Criança, ela participa sempre também? Participa Ah, que legal Eu tô lançando agora, pro final desse ano, um DVD Olha, que legal Esse aqui Esse DVD Olha, que lindo Esse que tem a participação mais especial do que as crianças Porque as crianças, sim, são a maravilha da minha vida, da minha carreira Tem a participação também do Patati Patatá Ah, que legal E tá aí, tem o mês das crianças, tem final de ano Quando que sai o CD? Mês que vem Mês que vem já Eu tô praticamente lançando aqui Que legal E o CD também tá bom, né? Olha Esse é o CD também, ó De carreira solo O adulto E o bom é que você acessando o site, você vai saber também tudo sobre a carreira da Mara E querendo contratá-la Zero Operadora 11 É tudo isso? É Zero Operadora 11 2978 2926 É 11 mesmo, né? Isso, isso Zero 11 Você tá morando no litoral, né? Tô tentando Tô gostando O legal é que esse mês tem a Expo Cristã A maior feira cristã da América Latina Que legal E nós vamos estar todos os dias na Expo Ah, é? Lançando esse CD, esse DVD com a criançada Nossa, vai ser ótimo Pra todo o Brasil Você tem que visitar a Expo Vamos combinar, né, mama, pra gente na Expo? Vamos? Vamos com certeza E eu acho que é um lugar tão gostoso Porque a gente começa a mostrar dos pequenininhos Até o papai, mamãe, vovó, vovó O outro com a família tem que estar unida E sempre em cima da fé, da religião, né? De Deus, né? De Deus, é verdade E independente da religião que a gente escolhe Exatamente É, Deus, ele não é religião Mas Deus é o único caminho que é o Senhor Jesus É verdade Deixa eu agradecer a todos Obrigada por ter vindo, viu? Muito lindas Dá um beijo Ai, que gostoso Obrigada Ai, que doce Vocês são ótimos agora São voltados pra me ensinar a coreografia, né? Eu não... Eu só sei um pedacinho dela ainda Aqui é tudo no improviso Aqui é tudo no improviso Obrigada mais uma vez, viu? E vão desfilando Pode desfilar Olha a outra Olha Olha a chique Mas são lindos, né?